Olá meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? E hoje para tudo pra assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, vai fazer na sua casa e vai compartilhar com as suas amigas. Antes de tudo e de qualquer coisa, você já sabe, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha, comenta muito nesse vídeo aqui, e assiste ele até o final, quem sabe eu não te dê presente nesse vídeo aqui também. Já que eu tô com essa mania, né gente? Eu tenho que parar com isso. Hoje eu venho com uma receita de cabelo pra vocês, porque vocês estão me pedindo muito pra eu voltar com as minhas receitas de cabelo. Eu recebo muito direct lá no Instagram, então se você não me segue, passa a me seguir que é Marcia Romero Oficial. E lá eu coloco tudo todo dia, falo as receitas na hora que eu tô usando, dou dicas de skincare, enfim. Espero que vocês gostem de lá também e se sintam em casa. Gente, e todo mundo me pedindo pra eu voltar com receita de cabelo, porque eu aprendi a cuidar do meu cabelo. E isso é muito importante, a gente identificar o nosso tipo de cabelo e aprender a cuidar dele. Meu cabelo sempre foi um cabelo muito seco, independente do que eu fizesse nele. E hoje ele fica com esse aspecto aqui, até quando eu não quero usar chapinha. Sim, quando eu quero meu cabelo enrolado, eu enrolo ele. Quando não, eu aprendi a fazer determinadas misturinhas, que são as nossas receitas caseiras, que eu consigo deixar o meu cabelo liso, sem chapinha. E hoje eu vou te ensinar essa receita maravilhosíssima, tá? Então, para, pega papel e caneta, anota tudo, faz na sua casa e me marca no Instagram, em algum lugar aí pra eu ver como é que ficou o seu cabelo sem chapinha, beleza? Então vamos lá. Os ingredientes pra essa receita são... O creme que você tiver na sua casa, eu gosto sempre de usar um creme de hidratação, tá? Se você quiser enriquecer ele com colágeno, com queratina, é muito legal também. O meu cabelo não se dá com queratina, por isso que eu não enriqueço o creme de hidratação com queratina. Você vai precisar de... Óleo de coco, óleo de coco é maravilhoso, ele nutre muito os fios do nosso cabelo, deixa um ar mais pesado nele, alinha mais os fios. Maisena, gente, maisena no cabelo é quando você quer o seu cabelo, tipo, brilho de espelho, sabe? O cabelo fica, gente, sério, maleável, maravilhoso, super brilhoso, ele alinha os fios. Você pode usar maisena crua ou em formato de mingau. Nessa receita eu vou usar ela crua, porque eu também super adoro usar o amido de milho dessa forma no meu cabelo. E leite, gente, leite no cabelo é milagre líquido, sério, porque o cabelo fica super maravilhoso. Não deixe o seu cabelo fedido, ele vai ajudar a alinhar os fios, a própria gordura do leite ajuda nesse alinhamento, tá? Então junto com óleo de coco, com a maisena, é a mistura perfeita. Pra deixar os seus cabelos alinhados sem pranchinhas. As medidas são, eu uso a medida de creme que eu sempre uso pro meu cabelo, que são duas colheres de creme. Uma tampinha de óleo de coco, uma colher de maisena, duas colheres de leite. Vai misturar tudo, gente, até ficar homogêneo. Não pode ficar empelotadinho por causa da maisena. Se você quiser, vai colocando a maisena aos poucos, pra que ela não, sabe, fique empelotadinha ali no meio da sua misturinha. Vai lavar os cabelos com shampoo, vai aplicar mecha por mecha, enluvando seus fios. Depois disso, vai deixar de 30 a 40 minutinhos. Eu sempre deixo esse tempo, porque como eu falei, o meu fio é um fio mais grosso, mais ressecado. Então eu gosto de deixar de 30 a 40 minutinhos. Depois disso, você vai enxergar e deixar secar naturalmente. Seu cabelo vai estar espelhado, liso. Claro, tanto as cacheadas quanto as lisas podem fazer quando elas quiserem. Um cabelo mais alinhado, mais liso, com os cachos mais abertos. Porém, essa não é uma progressiva caseira, tá? Eu ainda vou trazer progressiva caseira aqui pro canal de novo, porque eu sei que vocês gostam, tá? Então, deixa aqui embaixo se vocês querem progressiva caseira. Eu talvez volte a fazer no meu cabelo, porque... Gente, eu não consigo me adaptar com o meu cabelo enroladinho, não adianta. Eu me sinto muito bem com o meu cabelo liso. E a gente tem que ficar da forma que a gente gosta, né? Então é isso, meninas. O vídeo de hoje foi esse. O resultado é esse. É um cabelo super espelhado, super lisinho. Vocês viram como o meu cabelo enrola. Então, pro meu cabelo ficar assim, sem chapinha, amiga. É porque o negócio é bom. Ó, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Deus te abençoe. Abençoe sua família. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!